Fala meu povo, tudo bem com vocês aí? Meu nome é Silvio de Jesus e esse é o canal aqui na roça No vídeo de hoje eu vou ter que ir lá na cidade pessoal Colocar umas sementes lá no correio lá Alguns inscritos do canal me pediu aí algumas sementes né Eu tô enrolando eles já tem dias mesmo viu Não vou negar E agora eu vou lá pra enviar pessoal Tá bom, vou aproveitar que hoje tá tranquilo né Não foi muita gente pra cidade hoje, pelo menos daqui da roça não né Não teve ônibus hoje também Amanhã foi pra cidade mas ela pegou uma carona E aí agora eu vou ajeitar as sementes aqui de eu mandar pessoal Então eu vou mandar sementes de machiste fofo né Daquele grandão que ele é oco Tem gente que chama machiste fofo né O chuchu de vento Aí eu vou mandar daqueles lá Já vou falar pra quem também que eu vou mandar E também uma semente de moringa aqui também tá bom E também pessoal já tava me esquecendo olha só Eu vou mandar uma semente de andu também do preto né Que a gente falou que o andu preto serve pra remédio também né Então eu vou mandar É só pra plantar pessoal então não é quantidade grande não Aí eu vou mandar através de carta tá bom Eu já fiz isso esses dias atrás e deu certo Então a gente vai mandar de novo Olha esse daqui que é meu pé de moringa Vocês já conhecem aí né De vez em quando eu filmeiro Aqui tá semente aqui tá verde ainda ó Desse jeito aqui E tem umas bem fininhas É bom por isso Ele tem flor Tem semente nova né Semente não Vagem né Tá novinha E tem essas aqui mais velhas um pouco Tá quase secando já Daqui a uns de ela começa a secar E ali tem umas que já tão secas pessoal Aquelas do alto ali ó Aquelas ali Aquelas lá do meio também Que é bem novinha Essa daqui também tá ó Aqui ó E é novinha pessoal Essas daqui é bom que eu vou mandar Elas tá novas né Aí é melhor ainda Que é boa pra nascer demais Mesmo quando elas tá velhas Também elas nascem bem pessoal Só se não tiver Só não pode tá furada né Mas elas estando Estando boa Elas é muito boa pra nascer Se elas estiverem velhas É mesmo assim Aqui ó A semente dela é desse jeito aqui ó Tá vendo ó Aí ó Esse pedacinho aqui Que é a semente dela pessoal ó E é bem levinha também Então é muito bom pra transportar né Vou ajeitar aqui Tirar mais umas duas Pra mandar Ó pessoal Aqui eu fiz o seguinte Ó eu peguei uma Uma vagem aqui Mais inteira Grandona Olha pessoal Pra vocês verem Tanta semente que tem E aí eu vou tirar Que eu não vou mandar Com a semente não Porque Com a semente não né A semente eu vou mandar Eu não vou mandar Com a vagem não Que aí não cabe no envelope Pessoal E também eles não podem saber não Porque Dizem que a gente não pode mandar A semente pelo correio não né Nós estamos fazendo Uma coisa ilícita né Vocês estão vendo Mas faz parte né E essa semente aqui pessoal Eu vou mandar pra Aldenura Tá bom Minha amiga Aldenura aí Ela é lá do Paraná Eu vou mandar pra ela Essa aqui Pra quem não conhece É a árvore da vida Que eles falam né Isso aqui serve Pra um monte de doença pessoal Ela é muito rica em cálcio né Um monte de vitaminas aí também E nutrientes também né Então Eu vou mandar pra ela plantar lá Isso aqui dá pra usar Fazer o chá né Do pé A gente tira as folhas depois Pode fazer o chá E a semente também A gente pode ingerir pessoal Né Então eu vou colocar aqui Elas são bem levinhas Essa quantidade que tá ainda aqui ó Ela é muito boa pra nascer É muito difícil um ano nascer aqui ó Praticamente Todas vão nascer Praticamente aqui Então Vai ter um bocado de chance Pra dar certo lá né Então eu vou tirar aqui E ajeitar Que eu vou mandar Tá E aqui ó A gente tem a semente aqui também De machismo fofo Deixa eu abrir aqui Aqui ó Essa aqui que é a semente Do machismo fofo É aquele que nós fizemos recheado Daquela vez Não sei se vocês vão lembrar aí Uma delícia viu Muito bom mesmo Aí eu vou mandar aqui ó Lá pra Minas Gerais Pessoal Pra Dana Isa né Ela tá me cobrando Essa semente Já era pra eu ter mandado Pessoal Tem um tempão já Mas agora tá indo aí Graças a Deus né Tá bom Então elas também Tem um canal pessoal Tá bom É Baianeiros Causo e Prosa Eu vou deixar aqui No primeiro comentário Pra vocês ir lá conhecer Tá bom Pra vocês conhecerem Elas são de Minas Gerais Né Terra boa demais Aí vocês vão lá Conhecer o canal delas E eu vou levar essa semente Pra colocar no correio lá Deixa eu mostrar a outra Pra vocês ali Ó E aqui a outra Que eu vou mandar É a semente de Andu Só que eu vou escolher aqui ainda Essa aqui As que a mãe escolheu Dos que tirou Essas aqui estão podres né Podres não pessoal Tá um furado né Tá meio furado Então a gente cozinha Pra dar o porco Pra dar as galinhas também Deixa eu ver aqui Ó Aqui foi o que ela escolheu Só pra vocês verem Como que tá bonito Esse de baixo da peneira Aqui é pra escolher ainda Ó Olha o tanto que tem aí E esse aqui Que eu vou escolher Uns desses aqui Que já tá escolhido Então eu vou tirar Só esses pretinhos aqui Ó Que vocês estão vendo ó Esses pretinhos aqui Que é Ele é muito bom pra remédio Né pessoal A gente usa aqui pra remédio Então eu vou pegar E vou escolher uns aqui ó Bem que tá bem bonitinho Assim pra eu mandar pra ela Uma quantidade aqui Esse aqui vai pra Glade Pessoal Ela é daqui de Salvador Né Perto da gente aqui Perto assim né Não é muito perto não Mas é na Bahia também A capital baiana né Lá pra Salvador Esses aqui vão Tá Então eu vou escolher Aqui uma sementinha Dessas pretas E mostro pra vocês aí Ó Então tá aqui Eu coloquei nesse saquinho aqui Vou levar pra rua Chegar lá e eu arrumo direito Tá a semente do Andu aqui Aqui tá o Machis E aqui a Moringa Aí eu não coloquei Muita quantidade não Porque não pode pesar na caixa Na carta né E também não pode balançar muito Pra eles não saberem muito O que que é Aí lá na rua Que eu vou vedar direitinho aqui Pra ver se ela fica bem agasalhada Pra não tá mexendo dentro Tá bom pessoal Aí por isso que eu não vou colocar A quantidade tem aqui né pessoal Mas não dá pra mandar muito Essa daqui não tem tanta não Mas eu dividi aqui ó E mandei a metade ó Agora o Andu tinha muita né A Moringa também tinha Que dar pra mandar mais Mas essa quantidade aqui Confia em Deus Vai dar pra eles renderem lá né Tá bom Então vou me ajeitar aqui Pra ir pra cidade agora Oi pessoal Da unhada aqui mãe Manhã tá entretido aqui no celular Nós estamos aqui na praça Da prefeitura pessoal Lá atrás Olha como é que é bonito aqui Nós estamos na frente do correio aqui Manhã tá esperando Ledinha né mãe Que ela vai de carona com ela E eu tô esperando o correio abrir Pessoal Porque eu perdi a hora aqui né E aí eu vou ter que esperar O correio abrir Pra colocar a semente lá Tá bom E daqui a pouquinho Confia em Deus Nós estamos indo embora né mãe Estou esperando mais É E outra coisa pessoal Chegou presente pra nós Aqui também agora Levante aí mãe Já será abrindo Mãe tá doida pra abrir já pessoal Ó Um recebido aqui ó Da Tapué pessoal Chega lá Eu vou falar pra vocês Oi amiga da gente Que é inscrita do canal aí também Luana que mandou Chega lá Eu mostro pra vocês E já aproveito E mando um beijo pra ela Tá bom E mostra as coisas Que ela mandou aqui pessoal Amanhã tá doida pra abrir logo Ela já tá vendo Que tem uma garrafa aqui Ela tá doidinha pra pegar pessoal Mas chegar lá A gente mostra pra vocês Aí eu tô esperando o correio abrir aqui pessoal Eu tenho que fazer mais umas coisas Aqui na cidade ainda Então Já vou ter que ficar mesmo né mãe Então até mais logo pessoal Ó pessoal Agora eu só vou colocar aqui Elas no envelope Eu já preenchi Todos os endereços aqui já E eu vou colocar Cada um no seu né E colocar nos correios ali pessoal Aí agora é só esperar Que chegue bem lá né Chegue rápido também Eu esqueci de mostrar pra vocês também Que o correio é aqui pessoal Do lado do salão de leidinha Que eu filmei daquela vez ó Ficou bem de frente aqui né Da frente da praça aí também Agora eu vou levar lá E colocar lá pra eles né Ó pessoal Acabei esquecendo de falar pra vocês lá né Que eu saí já De lá Consegui colocar lá As coisas né A semente Ainda bem que deu certo pessoal Ele acabou vendo o que que era né Porque o envelope não tava colado ainda Mas aí ele deixou eu mandar Eu vi no site dos correios lá Que a gente não pode mandar semente não né Pelo pelos correios não Mas deu certo Graças a Deus Aí eu mandei E hoje já é sexta-feira Já tá na parte da tarde Então Ele só deve mandar lá pra segunda-feira Tá bom pessoal E aí na hora que Opa E aí na hora que chegar lá Eu falo pra vocês Que deu tudo certo né É Eu também quero mandar um abraço aqui Pra Lene Costa É Ela é inscrita do canal também Eu acabei vendo ela na cidade lá Ela me viu na verdade né Me chamou Ela comprou biscoito lá uma vez Só que quem veio trazer Foi manhã mais pelo Aí eu acabei não vendo ela Ela me viu hoje lá A gente conversou um pouquinho Tá bom E é isso aí pessoal Vou indo lá pra casa E a gente continua o vídeo lá agora Pessoal Cheguei aqui em casa já Já aproveitei Passei ali pra pegar o leite Peguei dois Quatro litros né Duas garrafas aqui Quatro litros de leite Pessoal A gente pega assim Direto lá do produtor né Tá bom Aí vem Aqui na garrafa de De refrigerante pessoal Eu comprei umas bananas aqui Pra nós comer cozido Bananas da terra Isso aqui foi o que eu pedi Pra comprar tomate Pimentão Algumas coisas E aqui o presente pessoal Nós vamos abrir Eu vou colocar só o celular Pra carregar um pouquinho agora Pra mostrar pra vocês aí Tá bom As coisas que nós ganhamos aqui Ó pessoal Agora nós vamos abrir pra vocês O recebido Tá bom Quem mandou pra nós É o recebido que fala Quem mandou pra nós Foi Luana Ribeiro Pessoal Ela é representante da Tapoeira E ela mandou umas coisas pra nós aqui Tá bom Eu quero aproveitar e mandar também um abraço Pra Regiane Que trabalha com ela lá Né Na casa dela E aí Ela segue o canal também Pessoal Ela me conhece da infância Tá bom Então eu quero mandar um abraço Bem apertado viu Pra vocês duas aí Deus abençoe Agora ela vai abrir aqui também Eu não tinha aparecido no vídeo hoje não Que eu tava botado aí Botado Maninha já tá pra botar um oi pra abrir Eu quero abrir Ela já tava me falando Tomara que tem uma garrafa Tomara que a garrafa é minha A garrafa é minha A garrafa é minha Talvez se tiver violão é pena Só o pé de um vidro aqui Vai te enxando O cabelo vai seguir parindo É Não é meu Não é assim É O cabelo quando vai subir Não tem uma garrafa O dela também Ela Vai desagazear Desagazear os cabelos Pega nessa torrinha Pega não tá difícil pra abrir Que nem aí Tá difícil Tá com pressa pra abrir Não tá conseguindo abrir Pega nessa torrinha Dela e saia É Não é Pessoal ganhou uma garrafa Não é pra senhor É Cadê a saca? A saca é minha Olha lá Jesus Já falou ele pra saber o que é O que é isso? Ah, eu meti de uns Não é que é mesmo, né? Só meti de um ingrediente Não tem um colherão Ah, é Já disse que não ia estar doido Pra pegar essa garrafa Pessoal Essa garrafa Doido É a gorrinha de patinhora E Olha, sabe? É melhor E da hora que a senhora tá aí Querendo abrir Olha aí, pessoal Aqui é o tapué, né? Ela é representante lá Aqui tá tantinho também Olha, eu trouxe a minha A minha Isso aqui é o que, pessoal? Vai ali É um medidor Você A minha Nem aqui Deixa eu ver Você é tão inteligente Que eu não tô sabendo O que é Olha aí Cadê a garrafa? A garrafinha, pessoal Vocês já tão vendo Que amanhã vai apanhar, né? Olha que bonitinha que é Amanhã já vai apanhar a garrafinha Olha 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 Ainda bem que a rixa A garrafa Olha A garrafa Não é só pariu A garrafa Ela tá comendo gurugui Olha, pessoal Já que eu bato Um bico aqui Dá pra mexer É a bombardeira Ai, menê Foi bem fácil Tá com dificuldade pra abrir Foi bem fácil Olha, sim Na hora que ela tiver a chupura, a mamadeira, ela está... Ai, menina! Pois é, olha pessoal, como é que a maminha? Luana. Luana, Deus abençoe, parece que você estava desminhando, porque eu estava sentadinha, uma linda garrafa. Eu amei, Deus abençoe você. É de vender bastante, tá bom? É de vender tudo, dobro, dobro e lá, sucessivamente. Olha pessoal, eu vou deixar o link do Instagram dela, lá tem tudo que elas vendem lá, né pessoal? É garrafa, tem vasilha assim, tem o conjunto também, né? De tudo pessoal, não é tudo da TAPOE, é para quem gosta de colecionar, tá bom? É coisa que dura muito, né? A gente pegando, a gente vê que é coisa de resistência mesmo, corte, e além de ser muito bonito também, né? Olha só aí, a garrafinha, ela mandou aqui também o potinho e a colher ali, tá bom? Vai ajudar nós aqui na cozinha, ela falou. Aqui, esse aqui, eu ainda não sei o que é pessoal. Vocês sabem, vocês falam aí, olha. Ela vai comentar aí também, né? Eu não sei ainda o que que é, não. Se vocês acham, você pode usar mais alguma coisa aqui. Tá bom, galera? Eles devem falar nos comentários aí, tá bom? Então eu vou deixar aqui o link do Instagram dela, que vocês viram, tá? Eu vou fixar no primeiro comentário, aí vocês vão lá dar uma olhadinha nas coisas lá. Tá bom? Já aproveita e segue ela também, pessoal. Né? Então vamos encerrar o vídeo aqui. Tá bom. A gente vai encerrar o vídeo por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, e fiquem todos com Deus. Dá um abraço aí. Pois é, um abraço também pra Luana e Deus abençoa, viu? Abraço, Luana, beijo, Deus abençoa. E quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o joinha pra nós, pra mostrar assim. Pois é, Deus abençoa todo mundo aí que assiste o canal, né? Tchau, Cris. Tchau. Tchau. Tchau, 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 Tchau. Você vai colocar pequenos? É mesmo. Tchau, Tchau.